Como é que é pessoal? Aqui é o Ricardo Gravelha, sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje estou aí com o Gamer Boa pessoal, aqui fala o Gamer trazendo mais um vídeo do canal do Tiro Davi Bem mano, hoje vou fazer Muamba e vamos ver como é que isto vai correr, se vai ser muito fácil ou muito difícil, vamos ver Bora fazer uma partidinha daqui? É mais, só uma noceica Mas adeus que até é fixe Bora Bora O que é que eu posso fazer para você? L recai para o teávivo sol tá Eu só vou ajudar você de tê direção pessoal tá Eu só vou dar uma partidinha e aí Vai lá Da outra câmera aqui à volta que atravessa em contra um praquedas Um praquedas? Já está aí? Estás em cima? É E aí tu é recompensa, mais rápido isto vai ser fudido Os caras vão focar em mim Mata-te logo Zé em cima Mata-te Faz-te um praquedas Vai ser fudido, estou com cariba não vai ser fácil Dois anos depois 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 A minha vida foi tão boa Dois anos depois Dois anos depois Vou pôr aqui uma mina Toma um pouquinho Alguém pode ter a sorte de cagar naquilo Opa 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 Como é que compraste o carro? Olha mano Comprei ali num site Sás como é que é da net Ai Opa É O mecânico Ou Conserta 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 também Conserta também Está saindo cuellas As puellas O que foi isso? Não sei Pô, tu a te acelerar a banha? Já tá acelerando? Já tá acelerando? Já tá acelerando? Já tá acelerando? Ah pô, isso tem que acelerar a banha Há uma banha também Eu queria esse cara Só quando tiver tipo Muita mão aí com papai Eu não sei quanto custa Acho que é 2 milhões Não sei É capaz de ser E aí? Ei, não precisa, não quer ver Por trás também Vamos para olhar isto Tens que encontrar caixas aqui Já encontraria uma? Hum, caralho Falta Procurei por este lado E aí Eu já encontrei a minha Eu vou tentar procurar a outra Ah, já tem sinal de voar E aí Ui, caralho Ui, encontrei Encontrei Tá aqui o resto da ponte Opa, bora E aí Os gatos estão mortos Estão mortos Estão mortos aqui em baixo Estão mortos Não é mortos Estão mortos Ai Antes Quintos Estão mortos Estão mortos Morra Cuidado Você espera espetá-lo Caralho Ok O que é que é que é que é bom? Eu ia meter estas rolas para o caso ter mais aderência, senão escorrega a torta. Opa tá, ninguém viu. Aí é. E essas rolas são muito boas, sabes porquê? Opa tá me empurrando ali. Morte-o. Viste a porta? A porta está bem por aqui. Ei, que puta, viste? O Alero me prendeu a árvore. Olha, explodiu. Não sei se me matou. Sou uma merda conduzir, que puta. Ai, não ligue a condução, me caga nisso. Eu entendo que isto não é uma chamada social. Oh, ei, você está em problemas. Hum, ok. Eu vou lidar com isso. Não sei se me faz as merdas também. Ou outra vez, não sei. Rápido. Isso parece fácil. Parece fácil. Parece fácil. Mas não é. ếm. Não é. Isso parece fácil. Estão todos Estou com a vida mais todos Só mesmo para podermos fazer 3 caixas Opa, não é cá para fora Ah, já estava à fora Ah, já estava à fora Ah, já estava à fora Estou lá dentro O burro que o carro está a fazer agora parece aquela cena de ralar a sopa Fá sério, estou com a câmera a puxar sempre para o lado direito Com a manipular o lado direito fica sempre com o coiso para a esquerda Vai Opa, um pouquinho Está um... É isso aí É isso aí É isso aí Ai, que sorte Nossa, ficou aqui empancada Já toca, já toca Que tope Não Foda, não acredito É igual, como é que tira para outro carro daqui? Fodias Ai Ai És capaz Ai, ainda está a disparar este burro, não me ajuda Ai, já está a tarde este também Este carro... Este carro não só foi Ai, então não Então não É... Eu não posso ir por aqui, eu tenho uma mina Eu não posso ir por aqui, eu tenho uma mina Eu não posso ir por aqui, eu tenho uma mina E quer matar tu? Vai ver aí, pinta nas veias Mata esse gás, mata Rode o filho da puta Matei Você morre, eu vou sofrer Rode o filho da puta Ah pô, isto aqui é para os anos Rode Cá puta, eu tenho aqui uma grande proximidade Fui eu que burro Ah, mas eu não morri, estou a cagar Claro, você é a melhor organização do modo Aqui burro Está cheio de cenas aqui Eu gostava que alguém entrasse mano Ah 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 Já está pegando fogo bicho Está pegando fogo bicho É Já escurriu Tem boca Tem tirada Bora, bora, bora Ó, vamos arriscar em 3 caixas mesmo Na raça 3 caixas Ó, bota a risca mesmo, 3 caixas 3 caixas mesmo Não bota quantas assim Porquê? Porquê? A sério E agora que tinha para ir na voz Ai que bonito Bota a risca Mas P Rio Oro Bota a risca Bota a risca Tinho Bota a risca Já estou aí. Está bem. Vamos ver o mais rápido possível. Vai indo. Não tem carro. Ah não, já está aí. Eu já te apanho. Vai indo. Vai indo. Eu já te apanho. Está bem. Eu sei que já estás a esperar. Que a puta moço voei. Eu vou te ir no carro civil filha da puta. Meteu-se no meio da estrada. Ah tá. Aqui vejo dois gays. Vai. Passa aí a onda. Passa aí a onda. Estão ali entretido. Estão ali entretido. Não. São os dois gays. Me dão os dois juntos. Ele está na mão. Estão uma merda a conduzir hoje que puta. Estou uma bosta. E aqui é lá tudo. Puta. Estou aqui para lançar já. Estes. 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 Estas animações começam a ficar repetidas. Ah não é só isto, eu realmente preciso levar para isto Espera aí, então Ainda bem que eu escolhi 3, por favor Estou a falar certo Ser gay, ser gay Ah, ah, cheiro Eu vou te pilar como não Sim O que é isso? É O que é isso? Ui, está assim assim, mas... Opa! E tu? O que é isso? Estão, opa Olha, tu vai me tocar agora e o mais do que é isso Oh, estou a fudir com este carro Opa Opa Anan Opa Estou a fudir, caga nisso Com este carro estou a fudir Que impossível com este carro É 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 Opa Eu não sei o resto de tudo Oh Hakannyo não está no brinde Não é porque pensar é que é o que é o negócio Opa! Dá para brinde Opa! Oh mas é não é para despertar Oh mas é não é para despertar Opa! Só isso mesmo despeça? É olha, é bem virado aqui, mas tá vindo! Não sei, já me engana tudo de causa! É, é bem minha coisa! Ou até se entrarás! Sabe qual é a balhota? É que foi a balhota! Ou queres ajudar? Olha que monas capotas! Olha se o meu carro ficou ao contrário, estás fodido! Ripe carro! Onde é que estava a ler deste pódio? Pois tenho! Estava a ler dos últimos dois a mim! Bem malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo! Despeito aí o game! Uuuuh! Olha se agora estou a pedir! Despeito aí! Então vamos lá! Este foi o vídeo! E... Fui! Ah malta! Não esqueçam de deixar o likezinho! E comentar o que vocês acharam! E comentar o que vocês acharam! Tá, e se inscreve aí no canal e não são subscritos! Tchau! 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 Tchau!